A imagem mostra a ação dos bombeiros para tentar conter as chamas. O incêndio teria começado em um cômodo da residência e se alastrou rapidamente para outros. A casa ficou totalmente destruída. Na ação, os bombeiros tiveram que arrebentar o portão para ter acesso à casa. Segundo informações, o proprietário da residência sofre de problemas psicológicos e ele mesmo teria ateado fogo na residência. De acordo com o corpo de bombeiros, ao chegarem no local, encontraram um morador do lado de fora do imóvel, enquanto as chamas já consumiam toda a área da sala, juntamente com o telhado. No cômodo atingido, havia uma grande quantidade de material acumulado, o que teria ocasionado a dissipação das chamas e o que provavelmente teria ajudado no incêndio. Quantas pessoas moravam na residência? Dois. Dois irmãos. E essa residência já havia pegado fogo antes? Já é a terceira vez que eles põem fogo. Eles mesmo colocaram fogo. Por quê? Porque eles têm problema mental, de cabeça. Aí na hora que veio a loucura deles, põe fogo na casa. Ainda bem que quando começou ele colocou e saiu, não estava no local. Não, não estava no local, estava perto do muro. Do lado do muro ali. A casa é de quem? A casa é deles mesmo. Meu pai faleceu e deixou para os dois. E para você ver uma situação dessa é complicado, não é? É complicado, né? Porque a gente já arrumou e eles fazem essa armada aí, já põe uma porta. Um monte de vez, tem a vizinha ali que está prova de testemunha, né? Margarete. A gente arruma, arruma e eles estragam. E agora, qual que vai ser a providência? Olhar a casa num estado desse aí e acabou, né? É, é horrível, né? A gente tem que fazer um estado difícil, eles ficam fazendo isso aí, tem como, né? É duro, não é fácil, não. Problema. O proprietário da casa foi preso e foi conduzido à delegacia de Paranavaí.